A geladeira velha aqui se chama esquentadeira. É usada para secar os objetos feitos de bambu. É um aquecedor de dentista, né? Então a gente utilizou ele para a gente ter o grau de caloria, né? Então aí eu faço a transformação disso aqui na secagem, porque eu acelero o processo. A plantação do seu José Maria tem 120 tolceiras de bambu, numa área comum das 400 famílias deste assentamento. Neste galpão, feito com a planta, que muitos produtores transformam e agregam valor à chamada matéria-prima do futuro. Em meio a maquinários de marcenaria, há também alguns especiais, fabricados com a criatividade dos agricultores. As ideias adaptadas para trabalhar o bambu atraíram este designer de produtos. Gabriel desenvolve projetos no assentamento. Eu acho fantástico, porque isso instiga mais ainda o produtor a acessar a sua criatividade. Não tendo essa disponibilidade no mercado, com o mercado se adequando a essa nova cadeia de produção, é sair da sua zona para criar aquela ferramenta que vai ser usada para fazer o que eles precisam. Para aumentar a vida útil do bambu, o seu José Maria viu que era preciso retirar o açúcar das fibras. Criou, então, o substituidor da seiva. O equipamento injeta um tipo de sal, por pressão, dentro da planta. Problema resolvido. Hoje, um sistema industrializado, para você estar fazendo hoje para a agricultura, ele tem um custo muito elevado. Hoje, vamos colocar assim que a gente pagaria ali 15, 20 mil reais para uma máquina que fizesse uma produção dessa. E acha que a criatividade para por aí? Cortar ripas para fabricar utensílios menores, como talheres ou palitos de bambu, ficou muito mais fácil com esta outra engenhoca. Utilizamos uma parte redonda de um ferro que a gente comprou no ferro velho, cortamos ele, né? E soldamos as lâminas para a gente fazer um processo um pouco mais rápido. Essa é outra engenhoca velha conhecida aqui no assentamento, a bicicleta raladora. Com essa invenção, é possível ralar mais de 20 quilos de mandioca em apenas 20 minutos e queimar muita caloria, é claro. A massa que sai do ralador vai ser transformada em polvilho e farinha. O trabalho começa no campo, na colheita. A mandioca é limpa e já está pronta para ser ralada. Tudo fresquinho. O invento foi ideia do seu Vicente. O produtor rural via a dificuldade da dona Maria, que era quem ralava na mão toda a mandioca. Com menos de 200 reais, resolveu o problema no sítio dele, para a felicidade da mulher. Usou uma bicicleta velha, pedaços de bambus, batente de porta, madeira de demolição, corda e objetos doados. Tentei estudar como que eu ia fazer para ajeitar. Aí pelejava de um jeito não dava certo, de outro não dava certo. Aí eu virei aberto certo ao contrário. Aí deu certo. Com o polvilho retirado da massa e os ovos que vêm da criação solta no quintal, temos um resultado delicioso. Os biscoitos estão mais frequentes nesta mesa. A receita é da dona Maria. Depois de pedalar um pouquinho, eu até mereço repor as energias.